Lera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC, o canal que a gente filma o nosso dia-a-dia, filmamos a nossa vida Esse vai ser um resumão da minha semana aí, de vários dias, eu filmei muita coisa aleatória Então vale a pena você assistir tudo, faz a pipoca, que tem bastante coisa nesse canal Tem novidade também que eu disse nesse canal E é isso aí, tamo junto? Um beijo! Começando mais um vídeo, um resumão do VDC, o canal da família brasileira, não é Ninho? Não é Ninho? Vou pegar essa batata Então é isso pessoal, já clique em gostei agora no começo do vídeo Pra vocês não esquecerem, porque vocês sabem que se você não clica em gostei agora O Youtube pensa, esse cara não gosta desses vídeos, porque ele não clica em gostei Então quando tiver vídeo novo eu não vou mandar pra esse cara Então você tem que clicar em gostei agora mais do que nunca Se você nunca teve o costume de clicar em gostei, passe a ter gente Isso é muito importante para nós Youtubers Então se você gosta de assistir o meu canal, gosta de mim, gosta da minha família Por favor, você precisa clicar em gostei agora logo no começo Beleza? Fique aí com o episódio, tem muita coisa legal, a gente ficou sem luz Ih, aconteceu muitas coisas nesse episódio aí, um episódio grandão pra vocês E é isso, é nóis, segue o vídeo Vem aqui na casa do Fábio hoje E olha o que ele tem agora aqui, ó, na casa dele, hein Um flipper O que que tem? Eu tô sem camisa É, o que que tem? Magrelão, feião Ah, nada a ver Ele tem, tá com esse flipper Ah, lembro sim, Double Dragon Pô, não, não, cara, bota isso tudo não A gente vai jogar isso tudo Eu sei, cara Ah, não, esse jogo é chatão, velho Sério? Só umazinha, só umazinha O ser humano fica completamente rendido pelo cachorro Ele fica lambendo a cara dele, não sei, acho que uma passa mel ali Só pro cachorro ficar lambendo Fala sério, ó Hein? Você passa mel, né? Para, fica escravizando o bicho Tá assim? É que ele já tá aqui há muito tempo Para Tira o bicho daí Ai, Ninho Para Tira o bicho daí Ih, nossa, Ninho ficou revolted comigo Para, Ninho Para, Ninho Ele vai Nossa, ficou com medinho Ai, Ninho Ah né, Ninho Hoje, Ninho O que você tá olhando na minha arrelha? Kiko! Kiko! Cara, essa cena ficou hilária. Ele ameaçou a morder a câmera. Kiko! 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 Caraca, ele tá morrendo, velho. Não, 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 não. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Ai. Aí, para de perder esse balão, cachorro. Agora deixa. Parei. Esse cachorro... Ai, que cachorro! A gente fica o dia inteiro em casa assim. Ai, que maluco! Né, filho? A gente é imbecil, né? Fala aqui! Olha que a Manoel... Não, não passa a Manoel. O que foi? Não tá a Manoel. O que? Eu acordando pela primeira vez no horário de verão. Foi tipo isso. Não, não vou mostrar. Manda. Como é que é essa foto? Não é. Quando você vê, você vai ver depois. Deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Olha a foto que a Manoela mandou no grupo. Acordando pela primeira vez no horário de verão. Nossa, o Tino tá cansado. Claro, tá me... Que isso, Kiko? Para! Ele tava me lambendo aqui três horas também. Para, para. Ele tá estressado. Deixa eu ver. Quase tomei. Esse eu posso com esse cachorro. Você quer comer linguiça? Quer linguiça? Uma linguiça pra gente comer. Cachorro tem que comer as linguiças de cachorro. Cachorro. Então, dá licença. Quer não, mãe? Vai sentar aí. Hum? Vai, dá licença. Me dá imagens aqui, meu. Arrastão com a metralhadora. Bandidos fecham a vendida e roubam motoristas, meu. Me dá imagens aí, ó. Arrastão aqui no Brasil, gente. Com a metralhadora aqui ao vivo, aqui na Band da Atena Oficial. Me dá imagens, porra! Já, já. Fala, meu Brasil, brasileiro. Como é que vocês estão? O Zé doidinho virou a cama dele de cabeça para baixo. Agora não consegue desvirar. É mole? Tô renderizando aqui um vídeo marotamente. A bola acabou de chegar. A geladeira está abrindo sozinha. O meu fone quebrou. Olha isso. Olha o fone que eu estou usando. Alô, você que tem uma loja de informática, que tem uma loja de aparelhos games, quiser mandar um fone aí, pô. Vou agradecer demais, cara. Daqueles que ficam pedindo as coisas. A Paola diz que está vendo as modas ali. Está vendo as modas? Sim. Está vendo as modas? Conta aí da sua grande aventura do assalto. Caraca. Meus contos com a Paola Lohan. Conte. Vem para cá. Conta aí. Aqui na minha frente. Senta aqui, ó. Não, não. Eu estou bem aqui. Aqui, irmão. Eu estou bem aqui. Aí, fica mais alto para você contar. Ai. A Paola hoje fugiu de mais um assalto no ar. Então, como eu já conheço meu Rio de Janeiro. E... Oi! Então, como eu sou cagona, como o Lohan fala, eu acabo me livrando das coisas, né? Porque... Hoje é feriado, né? Dia do trabalhador. E eu trabalhei. Então, tipo assim, está deserto. Aí, eu falei. Pô, não vou com a minha bolsa normal de trabalho. Fui com uma bolsa pequenininha assim, que só cabia a chave do laboratório, a minha chave aqui de casa. O celular velho dentro da bolsa. E só. E o dia da passagem. Aí, eu estou ouvindo muito bem. Aí, eu estava no deserto. Entrei no ônibus. Aí, no meio do Brasil, entrou um cara. Ele foi até o final do ônibus e voltou e sentou do meu lado. Eu achei ele estranho. Mas, eu fiquei quieta. Como eu estava com uma bolsa de pão. Um pote com a minha marmita. Um pote que eu levei de sobremesa para o pessoal do trabalho. Acho que ele olhou aquela minha bolsa de pão com pote e desistiu de mim. Aí, quando chegou aqui um ponto antes do meu, eu levantei. Aí, ele levantou junto comigo. Eu falei. Ah, o cara vai descendo um ponto aqui antes de mim. Aí, ele não desceu. Aí, ele veio para trás de mim. Passou. Sentou do lado de uma menina no último banco. Só tinha ela no último banco, na ponta. E um cara do outro lado, na outra ponta. Ele sentou, abraçou ela. Aí, falou alguma coisa no ouvido dela. Aí, eu falei assim. Pô, eu não conhecia ela. Aí, deu um passinho de lado para frente. Olhei de rabo dos olhos para o rosto dela. Ela estava assim. Você via que ela estava em pânico. Aí, eu vi que ela foi abrindo a bolsa. Eu falei. Caraca, o cara ganhou ela. Aí, desci no meu ponto. Aí, o ônibus parou no sinal. Eu fiquei esperando lá atrás. Porque eu fiquei com medo dele roubar. Aí, desci e dá de cara comigo de novo. Aí, o ônibus... O sinal abriu. Ele... O ônibus andou. Eu falei. Caraca, não acredito. Ou ele desistiu porque viu que eu não tinha nada. Ou ele se ligou que eu não era boba. Sei lá. Enfim, moral da história. Não fui assaltada, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem? É isso. Nossa, senhoras e senhores. Que soninho bom. Meu Deus. Como é que vocês estão, gente? Nossa, ontem foi muito engraçado essa parada, mano. A gente sem água há uns cinco dias aqui em casa. E o registro simplesmente estava fechado. É claro que não ia estar caindo água, né? Só que quem fechou o registro? Miguel, né? O registro fica ali, ó. Embaixo daquela paradinha ali. E ele vive aqui jogando bola no quintal. Então, com certeza foi ele que mexeu ali. Quem mais ia mexer em sã consciência? Ia mexer no registro. Aí, hoje, finalmente choveu. Já estava há muito tempo sem chover, maluco. Hoje choveu. Olha que tempinho agradável. Aquele tempinho de ficar vendo filminho embaixo da coberta. Tempinho de eu ficar resfriado. Porque sempre que dá uma mudadinha no tempo, eu já fico resfriado. Vai, gente. Tem que editar um vídeo aqui. Tem que editar um vídeo rapidinho. Canal da Manu. Soltar esse vídeo. Então, vamos trabalhar, né, filhote? Paulinha está lá embaixo. Comeu um peixinho já. Ai, que tempo gostoso, meu Deus. Obrigado por mais um dia de vida, meu pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Por mais um dia de vida. Vamos trabalhar, graças a Deus. Uuuuh. Opa. Nem vi que vocês estavam aí. Desculpa aqui. Entrei sem bater na porta, sem falar nada. Perdoa. Ai, ai. Hoje é sábado, gente. Sábado. Sábado dia a dia. Ficar em casa com a família. Porque... No Rio de Janeiro está tenso sair de casa. Então... Hoje a Manu foi para uma baladinha no ônibus. Oi, filho. Tempo que você não aparece. Como é que você está? Como é que está a vida de cachorro? Comendo ração? Dormindo? Eu já imaginava. E você, filhote? Também? E você, Telzinho? Precisando de um banho, hein? Tomou banho essa semana. Já está sujo de novo. Dá outro. Uuuuh. Pera aí, pera aí. Vai, vai de novo que o Kiko está aqui. Olha a caixinha que a Paula comprou. Eita, grudou. Caixinha tipo que você bota na piscina, tá ligado? Pode molhar e tudo. Aí você encaixa ela em algum lugar assim, ó. Uuuuh. Não é assim. Não, não, não. Meu Deus, a gente nunca usou a caixa e eu já deixei ela cair. Imagina, já quebrou antes de usar a primeira vez. Muita ferra. Sou muito desastrado. Nunca usamos. Acabou de chegar. Faz um somzinho bonitinho. E aí, dona de casa? Qual que é o cardápio de sábado? Torrata. Torradinha, né? Conta aí a pérola do Miguel para a galera. O abençoado fechou o nosso registro e a gente está desde terça-feira sem água achando que era falta de água. Exatamente isso, gente. Não achar uma piscina. Nós estamos cinco dias sem água em casa, economizando no banho, economizando no chuveiro, economizando na descarga e agora a gente foi ver lá o registro estava fechado. Era só isso. A única explicação que a gente tem é que o Miguel, o Miguel vive ali na frente, né? Vocês viram já que eu filmo ele direto ali. E o Miguel simplesmente deve ter fechado o registro e a gente achando que estava sem água da rua. Que isso! Ai meu Deus! A Ola que vai fazer uma sobremesa aqui de gelatina que ela quer mostrar para vocês. Então, como ela quase não aparece nos vídeos, eu vou deixar a câmera... Ainda está mole? Ué, mas você não ia filmar a receita? Então, gente. É uma receita, mas a primeira parte eu já fiz, mas é só a gelatina. Eu vou ensinar a segunda parte que é igual a primeira. Só que eu tinha que fazer uma camada primeiro. Então, então. Então, agora a gelatina roxa de uva já ficou durinha. Eu agora vou fazer a gelatina de morango. Vou fazer duas. Vou dobrar a receita. Vou mostrar para vocês passo a passo como é que faz. Eu acabei de colocar ali 500ml de água para ferver. Porque na verdade, 250ml... Cada saquinho de gelatina, 250ml de água quente, fervendo. E 250ml de água fria. Como eu vou fazer dois saquinhos, botequinhos. Vou botar 500 de cada um. E vou gravar para vocês passo a passo. Vocês vão ver. Fica divina a gelatina. É para você aí que faz dieta. Faz com a gelatina zero. Eu dessa vez estou fazendo com gelatina normal. E vou picar uns morangos dentro. Vamos lá? Gente, eu acabei de colocar duas gelatinas. Tá vendo? De morango aqui dentro na água fervendo. 500ml, como eu falei para vocês. Aí agora eu vou colocar... Ui! 500ml de água gelada. Você pode botar na geladeira? É. Essa gelatina é diferente da outra? Ai, ai! Botei a cabeça. É um pouco diferente. Por que essa? Porque essa eu bato no liquidificador com creme de leite. Ah, tá. Ah, sei como é que é essa gelatina. Ela fica... E comprei uns morangos para cortar e ficar dentro. Entendi. Vai ficar bonito, gente. Vocês vão ver só. Depois eu vou experimentar esse daí. Eu duvido que você não goste. Eu tô com fome, sabia? Tô esperando você sair daí para fazer alguma coisa para comer. Gente, agora eu já coloquei aqui a gelatina que eu fiz. Agora coloca uma caixa de creme de leite. Tá vendo? Isso aí, ó. Para bater tudo. E... Opa. Com a gelatina. Agora eu vou botar no recipiente ali junto com a roxinha que eu fiz. Tá vendo? Aí a roxa já tá, ó, durinha. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Não sei se deu muito certo não. Mas... Tudo bem. Aqui também. Aí ficou aqui. Esse aqui eu fiz só do meu trabalho. E esse aqui pra cá. Tá vendo? Ali embaixo. Aí agora eu vou cortar uns moranguinhos e vou jogar ali dentro também. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou no final, tá? Tchau.